Eu fui à médica a vencer o espalhete Eu fui à médica a vencer o hipotite Mas eu não tinha solução Eu fui à médica a vencer o espalhete Eu fui à médica a vencer o hipotite Mas eu não tinha solução E ela gritou, olha-me sem falta de doença Sei que nem vai aviar Vou até pela minha experiência Pus a nota da ciência Estando as suas para você Seja, eu sei, eu sei Seja, eu sei com a ciência Zero, zero, zero Seja, eu sei, ai, ai Eu sei com a ciência Não há cara, não sei mais o que é não Eu vou até por tudo isso, como o fã de estação é uma jaiat Observe não há bem, não tem, é que ele tem que dar um letra Faz a luta com beijos Vai na volta em algum momento Ele gritou, tão farta Você deve ser otário Eu fui louco, eu louco E essa cara na alienária Não acompanha temática E não tem tabuária Eu digo, eu lembro, eu lembro E que você Não é um padrão Eu te sinto um padrão E claro Eu não sei o que eu faço Eu sei o que eu tenho 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 Eu sou o sangue Eu não sou de uma pava alvada Mas eu sou o sangue Duas vezes madrugada Mas eu sou o sangue Três mil anos na quebrada Quatro horas sem beijar Cinco horas aumentada Mas seis meses deixando de me dar Senta centenas almofadas Eu sou que eu sou o sangue Outro colche me da mulher Deixou-te a sensação O vento em novelmas penadas Vou matar o marido das heredas Eu juro que até parava Mas eu nem tenho a carta Que eu sou o sangue O sangue da ciência 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 Obrigado.